Olá, curiosos do canal Game Consciência, sou eu, Guilherme Castro, em mais um vídeo aqui pra você. Dessa vez, continuando aqui a nossa série de Subnáutica, e nesse episódio, nós vamos até lá o Lifepod 3. Espero que dê certo, né, cara? Espero que dê certo. Tem tudo pra chegar lá numa boa, não tem água, não tem comida, pode até fazer mais um pouquinho de comida, né? Apesar de que eu acho que a água é mais fundamental. Mas eu acho que a gente vai conseguir, tem oxigênio suficiente, não sei se tem energia, deixa eu ver o que tem aqui. Não tem nada de interessante assim não, né? Vamos embora, vamos seguir o rastro então. Eu vou usar essa lanterna aqui pra o que a gente precisar iluminar. E o que aparecer do peixe vermelho, a gente chega lá, né? E eu vou pegando, dando preferência aqui pro peixinho vermelho que é a água. Água é importante, né? Cadê você, peixe vermelho? Beleza. Espero que a gente não encontre nenhum inimigo assim. Precisava de sal também, né? Eu não sei onde que a gente encontra sal. A princípio eu não sei. Beleza. Estamos indo lá a 300 metros. Sal. Pode aparecer uns bichão aqui, né? Muita coisa, destroços pra caramba. Parece que o negócio vai ficando mais fundo, eu não sei. Meu Deus. Vamos lá então. Falta pouco 200 metros. O que que é isso? É um geyser? O que que é isso, cara? Consigo passar aqui. Pegar o peixe, que é a água. Precisava achar o sal. Cara, que trilha sonora gostosa. Uou. Caramba, que legal. Parece que os peixes estão brincando. Vamos subir um pouquinho, pegar um pouco de oxigênio. 100 metros só pra chegar lá. Ai meu Deus. Isso aqui é tóxico. Isso aqui é tóxico. Ah, e o sal? Precisava achar o sal. Titânio. Titânio a gente tem bastante, né? Vamos lá. 80 metros. Mais peixe, mais peixe. Peixe é água, peixe é água. E eu preciso achar esse sal. Opa, esse é sal? Aê. Será que aqui tem mais sal, cara? Achamos o depósito de sal. Vamos ter água desinfetada. Legal. Nó, que beleza. Era o que eu queria. Opa, 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 opa. Opa. Não tá muito agradável isso aqui não. Cara, a gente tinha achado sal. Que beleza. Eu queria mais um pouquinho. Tá, mas vamos em rumo. Olha, ó. Mais sal. Mais? Caramba, tem muito sal. Olha isso. Mas dá pra fazer muita água desinfetada. Apesar de que a gente tá um pouquinho longe, né? Deixa eu ver. Eu tenho água reserva? Tenho um pouquinho. Tudo bem. Menos mal. Vamos lá. 100 metros pra gente chegar lá. Com bastante sal aqui, ó. Inventaram quase que todo cheio. Vamos tirar essa lâmpada. Eu queria ver como é que vai ser pra gente recarregar isso aqui. Vai ser uma bateria depois? Sal ali embaixo. O que mais? Vamos lá. Alguns metros pra chegar. Se encontra. E aqui temos... Olha. O que que é isso aqui, rapaz? Ih, vamos ver. Vamos ver. É, eu vou pegar um pouquinho mais de oxigênio aqui. Eu dei uma pausa só pra ver algumas coisas. Ufa. Vamos lá. Vamos ver o que que a gente encontra nesse pod aqui. Consigo entrar nele? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O peixão. Não, não, não. Sai. Consigo lutar com ele? Consigo? Será? Vamos testar. Não, melhor não. Vamos ficar numa boa aqui. Vamos explorar isso aqui. E aí? O que que eu tenho que fazer aqui? Eu tinha que entrar? Eu não consigo entrar. Ah, tem uma entrada aqui por baixo, né? O bobão. Ah, tá aqui. E aí? O que que a gente tem que fazer? Open Data Box. Bússola? Uau. Pegamos uma bússola, é isso? Ah, temos um PDA abandonado. Caramba. E aí? Eu posso pegar alguns recursos aqui? Kit médico, nada. Nada aqui. E nada aqui. É somente isso mesmo. Tá, achei que a gente pudesse examinar algumas coisas. Mas tem alguns registros e dados baixados. Olha, temos aqui uma tripulação não identificada. Legal, bom saber isso aí. Dados baixados, veículos. A gente pode fazer esse Sea Glide. Legal. Acho que a partir dele a gente já tem algumas informações pra construir um. Ah, é uma nova ferramenta da gente conseguir se locomover aqui. E aquele terreno ali? O que que é aquilo? É uma ilha? Talvez a gente deva precisar daquilo pra poder explorar, né? Com mais precisão. Caramba. Que legal, cara. Tá, vamos utilizar isso aqui. Cogumelo. Ah não, peraí, velho. Vocês gostam de vir aqui, né? Vamos ver o F. Nada, não deu problema. Legal. Vamos pegar mais um peixinho aqui. Desse aqui dá água. Já que tem muito sal. Se tiver mais sal também, não é nenhum problema pegar mais. Ali é sal ou não? Tá, a gente tá voltando então em direção a nossa nave principal. E, cara, a trilha sonora desse jogo é fenomenal. Fenomenal. Uou, show de bola. Vamos pegar mais calcário, titânio. A gente vai poder construir uma baita de uma base, né? Já que tem até como fazer isso. Até como fazer isso. Tá, vamos explorando aqui alguns locais. Ah, tem muitos destroços também, né? Infelizmente. Tem muitos destroços. Cara, eu gostei do negócio do oxigênio. Olha o tempo que a gente tá ficando no mar. Então vamos pegar comida. Ai, ui, não. Ai, meu Deus. Encostei nele ali. Aham. Vamos aqui. Ó, tem mais alguns locais nas profundezas. Quartzo, quartzo. Tá bom. 30 segundos de oxigênio. Obrigado. Só 30 segundos. Uau. Ainda tem um aviso, né? Vamos lá. Nadando. Pra gente ver como é que a gente vai fazer esse pod agora, né? Esse Sea Glide também, né? Que vai ser o nosso novo veículo de transporte. Aí vai ficar legal. Vai ficar muito massa. Ué. Cadê? A gente passou dele. A gente tava lá agora. A gente tava lá agora. Achei que eu tinha feito as coisas certas. Pessoal, equipamentos. Bússola. Ah, legal. A gente pode utilizar uma bússola. E o Sea Glide. Não posso. Ingredientes desconhecidos. Espera aí. Mas eu achei que eu podia usar, ó. Tá. O Sea Glide ainda não tá disponível. Mais. Diagramas. A gente pode fazer uma bússola. E a gente pode usar essa máscara aqui também, né? Um Hill Briefer. Uma Briefer. Ok. Tá. Tem mais ali coisas lá fora também. Depósito de sal. Vamos fazer essa água aqui, então. Pelo menos essa água. A gente vai ter... Aqui. Preciso de fazer o alvejante. Materiais básicos. Alvejante a gente precisa do coral. Sabia que esse coral, uma hora ou outra, ia ser importante. Ok. Em duas horas vai rolar uma explosão? É isso? Caramba. Quem diria? Vai rolar uma explosão. E purificação da água. Tudo bem. Água. Bom, acho que agora vai ter mais água, né? Planejado antecipadamente. Consumo da água ajudará a manter-se hidratado e o eventual morte. Beleza. A gente vai produzir dois negócios de água agora. Quer ver? Vamos ver. Aí. Agora tem água pra caramba. Pronto. Agora tem muita água. Bem que eu não posso nem usar elas, né? Tá. Vamos guardar mais coisa aqui, então. Vamos, ó. Depósito de sal a gente pode guardar. O coral eu vou ter que pegar depois. Minério de cobre. Quartzo a gente ainda tem. E, pelo visto, eu vou ter que explorar lá, né? Eu não entendi o que aconteceu. Cogumelo ácido. Eu posso fazer a bateria? Será que a bateria vai resolver alguma coisa? Materiais. Silicone. Titânio. Não. Eletrônicos. A bateria. Célula de energia. Preciso de duas baterias. Chip de computador. Kit de fiação. Bahia portátil. Ferramenta sinalizador. Carretel. Pô, eu queria fazer esse C-glide, né? Mas, pelo visto, não vai ter como, ó. Diagramas. Pelo que eles estão falando. Temos o armário. Ah, a gente precisa de mais ingredientes pra descobrir. Parece que eu tenho que escanear. Saquei. Então, pra isso que a gente tem que fazer o scanner de algumas coisas. Por isso que eu dei bobeira lá, né? Onde que eu tava? Será que eu consigo escanear algumas coisas? Não. Ah, entendi. Isso aqui tem que estar no catálogo. Senão ele não vai aceitar. Ó, o Gary tá aqui. Arraia coelho. Tá, tamo procurando. Tem que ficar esperto também com algumas coisas, né? Não, só de ter água eu já tô muito feliz, sem dúvida. Tá, isso aqui. Alga retorcida. Esse peixe... Sei lá que peixe que é esse. Peixe o casulo. Errou. Meu Deus. Os barulhos diferentes, né? Tudo bem. Eu tenho que voltar lá que eu acho que vou ter que escanear alguma coisa. Eu deveria ter feito a bússola, né? Olha só, a bússola. Ah, temos até paredes aqui. Dá pra fazer muita coisa. Compartimento de vidro. Bússola. Fio de cobre e kit de fiação. Ah, então talvez fosse daí, né? Que a gente devesse fazer o progresso. Tá, vou dar uma escaneada lá. E vamos ver o que a gente pode encontrar ali, né? Eu já escanei quase todos os materiais. Tubos de coral gigante. Preciso de mais cobre, né? Tá, vamos tomar cuidado que aqui tem aquele peixe grande. Eu confundo o nome dele. E eu queria explorar aqui embaixo. Só que pra explorar ali embaixo tem que ter muita coragem. Alga trepadeira. Vamos subir aqui pra eu pegar um pouquinho de oxigênio. E tem coisa pra lá. Vamos ver. Autoescaneamento. Eu acho que tinha falado alguma coisa aqui. Procurando. Procurando. Achei que o escaneio ia funcionar de alguma forma. Não, mas não. Não usou. Funcionou. Acho que eu vou ter que fazer essa bússola. Água trepadeira. Ok. Vamos ver o que tem aqui. Boomerangue. Fragmento de baia portátil. Ah, eu tenho que examinar algumas coisas com direito. Peraí, era com direito. Peraí, senão ele não vai registrar? Peixe deslizante. Ué, cara. Achei que era só com esquerdo. Mas é com direito que faz o negócio. Ahn. Agora ficou claro. Aqui também não vai ter nada, né? Não deu nenhuma interação. Interação. Ah, saquei. Trepadeira. Onde descobriu então algumas coisas? Tá, e essas peças ali embaixo? Meu Deus, eles estão empurrando. Ele viu a gente. Cuidado. Precisa escanear aquelas peças ali embaixo. Ah, então o escaneio é importante, cara. Eu não achava que seria tanto, não. O que é isso aqui? Depósito de sal. Trepadeira. Eu tinha visto algumas peças ali. Que esses peixes estavam empurrando aqui. A gente já veio, né? Um negócio de carga. Meu Deus, ele é fundo. Aquilo não está me atraindo muito, não. Aste ocular. Vamos pegar um pouquinho. Não custa nada. Legal que o auto-escaneamento não gasta energia. Tá, a gente precisa explorar mais algumas coisas. Acho que ali eu já explorei, né? Pelo visto. Mas não custa olhar mais uma vez. Vamos ver se tem algumas peças aqui. Opa, se bem que tem. Opa, fragmento de baía. Legal. Então, se a gente conseguir explorar essas peças que estão aí. Deixa eu poder construir. Legal. Tá, então vou voltar para o nosso pod. A partir do momento agora que a gente encontrar essas pedras. Metal reutilizável. Legal. Opa. Legal. Então a gente pode fazer mais algumas coisas, ó. Então agora sim a gente já sabe para que serve esse scanner. Agora sim. Qualquer peça que a gente encontrar, a gente vai poder escaneá-la. Com o botão direito. Estava aí uma grande dúvida. Né? Todos os destroços que a gente encontrar. A gente vai poder aqui. Dar uma olhada. Por exemplo, isso aqui, ó. A gente pode examinar. Grave Trap. Lixeira. Ah, então a gente vai poder utilizar isso. Opa. Lixeira, cara. Olha só. Ó, então isso entrou agora para o nosso blueprint. Legal, cara. Legal. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Vamos ver aqui. O que a gente pode explorar enquanto isso, né? Tem muitos recursos. E o que a gente conseguir escanear, pelo visto, vai ser benefício. Vai ser benefício para a gente. Vamos lá, então. Ó, oxigênio. Nem estou me preocupando direito. Agora é só com a água, né? A água está sendo um problema. Vamos ver aqui mais um scanner. Metal utilizável. Tá, nem dá para escanear. Peixes, destroços. Ali mais ou menos onde a gente estava, que tinha bastante destroço, né? Era um bom lugar para olhar e examinar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, então. Vamos chegando naquele ponto. Vamos ver. O oxigênio já está começando a acabar um pouquinho. Mais peixe ali. Alguns metros. Legal. A gente já descobriu. Eu acho que eu vou conseguir fazer também a nossa bússola. Tá, vamos subir. Oxigênio. Dá uma respirada. Vamos beber um pouquinho de água também. Nossa, olha. Água foi praticamente tudo. Ó, que beleza. Tá, vamos ver o que a gente consegue escanear aqui. Não, aqui não tem nada. Talvez aqui tenha, né? Não. Opa, um grab fragment. É isso, um fragmento aqui. Legal, temos uma blueprint. Um balcão. Legal, as coisas podem... Melhorando. Melhorando. Cara, eu não contava com isso. Isso aqui é uma ajuda enorme. Tirando que está um pouquinho escuro, né? Todos sabem. Mas nada que atrapalhe tanto assim, né? Caramba, os peixão aqui. A gente encontra mais coisa nessa região. A água já está tranquilo. Subir um pouquinho mais. Não tem muitos destroços aqui, não. Tá pra lá, né? Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer dessa vez, né? Beleza. Oxigênio normal. Vamos pegar mais um kit médico. Sempre esqueço de pegar o kit médico. Vamos ver se a gente já consegue fazer alguma coisa. Implementáveis. Grave Trap. Ah, ingredientes ainda desconhecidos. Entendi, rapaz. A gente pode fazer cano. Alimentos. Eletrônicos. Kit de fiação. A gente tem bastante coisa, né? Inclusive, temos bastante coisa. Semente de haste ocular. Temos depósito de sal. Temos esse tanque. O que eu poderia fazer com ele? Grave aqui também. E a gente precisa desse Sea Glide. A gente precisa escanear algumas coisas pro Sea Glide. Entendi, rapaz. Então, aí já temos um problema. Temos que escanear isso aí. Pra usar esse Sea Glide. E a gente tava ali, ó. Sea Glide Damaged. Ok. Vamos lá. Ok. Nada. Eles enviaram o SES pedindo, oferecendo ajuda, porém, não ajudaram. Não escolheram isso. Então, parece que já tinha um problema há um bom tempo, né? Quem entendi a... Pelo que eu entendi, o problema já era previsto há muito tempo. No que eles estavam aqui na conversa. Cápsula de sobrevivência. Tá tudo tranquilo. Eu queria fazer Sea Glide, né? Pelo menos a gente não tá conseguindo fazer. Tem comida. Dá pra fazer mais água. Dá pra fazer bastante água, inclusive. Vamos lá. Vamos fazer mais água aqui. Precisa do alvejante. Alvejante, eu vou precisar de coral. Beleza. Coral a gente pode pegar lá embaixo. Vamos dar uma voltinha lá de novo. E eu não entendi porque que ainda tá no radar. Ah, cara. Eu não acabei eu não olhando, né? Vamos lá. Vou olhar a bússola. Pelo menos a bússola a gente pode fazer. Não é? Deixa eu ver aqui, ó. Pessoal, ferramentas. A bússola tinha aparecido aqui, ó. Bússola, fio de cobre. Material. Barra de titânio. Não é eletrônico fio de cobre, né? Realmente não é. Tá, vamos lá. Cobre. Não, cobre aqui é minério de cobre. Isto. Vamos lá. Fio de cobre. Eletrônico. Tudo bem. Fio de cobre. Ok. E pra fazer a bússola a gente ainda precisa de... Kit de fiação. Tá. Esse kit de fiação... Ele é o kit de fiação. Equipamentos. Deve ser em eletrônico, né? Kit de fiação. Precisa de minério de prata. Então aí que entra o problema. A gente precisa encontrar o minério de prata. Tá, depósito de sal, depósito de sal. Chumbo. Tem um depósito. Tem depósito de sal, mas não tem. Tá, então precisamos encontrar muitas coisas. Isso aqui cabe? Cabe. Beleza. Vamos lá. Mas isso aí eu acho que eu vou deixar pro próximo episódio, então. É... É isso aí, então, gente. Ó, vou ficando por aqui. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Participe com a gente na série. Mais um episódio aqui de Subnautica. Episódio 3. E... Caramba. Meu Deus, ele vai explodir? Carambola. Carambola. O que foi aquilo, cara? Explodiu. Tá, agora a gente tem um traje anti-radiação pra poder chegar lá agora. Depois que explodiu. Caramba. Então é isso aí, gente. Um abraço pra vocês. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.